Estou aqui a poucos KMs do centro de Itapevi, região de mata e aqui a gente vem para pegar água, água potável para a gente beber eu vou mostrar para vocês aqui a segunda fonte que nós temos aqui na área de mato estamos aqui na área de florestas, floresta ainda preservada é claro que o homem já chegou por aqui, já fez a sua destruição que é padrão mas dentro do possível ainda está preservada aqui essa região olha a cigarra cantando, a gente ainda escuta o canto do sabiá, rolinha, enfim também aquele curió do brejo, também tem aqui bastante, de vez em quando eles aparecem cantando aqui bom, vou mostrar para vocês a fonte, água limpa, água cristalina o comentário é que já fizeram um teste com essa água e que ela foi dada como potável água confiável que se pode beber e aqui nessa região, nós estamos gravando aqui mostrando para vocês área de mato, tranquilo, bacana olha aí a natureza, um tanto quanto preservada aqui e eu estou chegando aqui já próximo a fonte onde eu vou estar mostrando aqui para vocês água potável limpa pronta para o consumo humano é isso aí aqui, estou chegando aqui, vou mostrar para vocês aqui água potável aqui, segundo fontes nos falaram aqui, está enchendo os galãozinhos aqui a água está fraca ainda, mas a gente consegue encher e tomar uma água com certa qualidade aqui há poucos KMs de São Paulo nós temos a natureza aqui um tanto quanto ainda preservada e é isso aí se vocês quiserem conhecer aqui o lugar fala aí no comentário que a gente coloca a localização para vocês forte abraço a todos José Alves aqui com mais um vídeo espero vê-los aí no próximo vídeo forte abraço e até a próxima